Entramos no assunto América, então vamos mostrar com o Andrés Aguichevski como está o CT Lando Drummond agora lotado de jogadores que não estão mais no DM. Entre conversas e muito treino, o momento é de recuperação. Nós temos que nos preocupar realmente com o nosso resultado, porque não adianta de nada os outros perderem se a gente não fizer o nosso trabalho, não conseguir um resultado que nos favoreça. E para ajudar nessa recuperação, olha só, Enderson Moreira tem o elenco inteiro à disposição. Sabe o que isso significa? Departamento médico vazio. A saída de jogadores do DM, como Giovanni com estiramento na coxa esquerda, Messias com edema ósseo no tornozelo direito, Zé Ricardo com estiramento no adutor esquerdo, Hernandes com estiramento na coxa direita, Rui com estiramento na panturrilha esquerda, e Norberto com estiramento na panturrilha esquerda, ajudam no objetivo americano, que é buscar o topo da tabela. E em reta final, saber que não tem ninguém no DM, ah, isso é para comemorar. E a gente sabe da importância de todos nesse momento. E graças a Deus hoje a gente entra no DM ali e não vê ninguém, então acho que também a fisioterapia está trabalhando corretamente e está jogando os jogadores já para o campo o mais rápido possível. O mérito desse feito, quase inédito nessa reta final de temporada, é dividido pelos profissionais do clube, que trabalharam em conjunto para isso. Isso realmente é um mérito de todo departamento. A gente trabalha de mão dada, né, todos nós, e acho que todo mundo tem um pouquinho de mérito aí nesse trabalho. A gente fica muito contente em poder estar passando para o América, estar passando para o nosso treinador, o grupo todo em condições de poderem ser utilizados. Então, bora correr e treinar para que a próxima conversa não seja de recuperação. É isso aí. Há 20 anos eu me recordo, doutor Ledinho, era o início do Alter Asportes, eu estava na reportagem desse programa tão querido, e a gente via a situação de alguns clubes, né? Como é bom ver essa estrutura ter sido tão bem vestida, tão bem modernizada, né? O América, Léo, com o clube do porte dele, não tem nenhum igual. Porque o América tem o CT lá, o Lana Drummond, totalmente estruturado, onde treinam o profissional e o júnior, sub-20. Tem o CT de Santa Luzia, onde treinam o juvenil, sub-17, o infantil e o pré-infantil. E ainda tem o Topaz, que é o único clube que tem categoria mesmo de base de 10 a 14 anos, porque os outros são escolinhas ou não tem. Então, o América está de parabéns e ótimo. Agora, Anderson, vamos dar uma consertada na casa. Agora você vai ter que subir no banquinho aí e dar uma chega para lá nesse time, porque não pode continuar. A gente não podia ter perdido domingo aqui, principalmente ganhando de 1 a 0. Porque eu já vi o time tomar um gol e desesperar. Agora, fazer um gol e desesperar foi a primeira vez. É isso aí. Ele elogia e depois ele morde, né? Não, eu acho que tem coisa, você jogou bola, você sabe, tem coisa que não depende do treinador. Dadá também sabe. Um jogo que está na mão, você faz um gol no Oeste, que é um time, para mim, segunda linha, terceira linha. Aí você faz um gol no Oeste e ele vem em cima, aí faltou o Luan lá, faltou um jogador chegar, bater no peito, xingar os outros e pomorar igual o Dunga fazia. Faltou alguém lá dentro de campo para segurar as redes. E a rede vai sacudindo e a classificação vai modificando. Vamos ver aqui, o Ceará vencendo o Vila Nova por 2 a 0 no Castelão. Elton e Magno Alves estão jogando até hoje, Dadá. Por que você parou, Dadá? Por que você parou? Eu parei com 40, ele já está com 41. É, já passou daí. Ele estava no banco e depois entrou. Os times, o Ceará, né? Com essa vitória aí, infelizmente passou a América, mas o América está com o jogo a menos, né, gente? Cresce a responsabilidade do Coelhão de ganhar sábado do Santa Cruz lá. Caiu para a quarta, hein? Porque o Paraná também passou. Pois é, a classificação está assim, daqui a pouco tem mais gols. Inter 54, Paraná 49, Ceará 48, América 48 e quarto. Então é um jogo a menos, né, Toledinho? Leopoldo, você me conhece, eu sou um cara que eu não pipoco, não. Gostei desses resultados? Gostei. Que eu quero encostar no Internacional? Estou preocupado com quem está para baixo, não, rapaz. Quem está para baixo, eu olho no retrovisor. A América ganha do Santa Cruz, que está na zona de rebaixamento, vai para 51, volta para segundo e já encostamos no Inter. Ô, Colorado, fica esperto aí que nós estamos chegando. Isso serve como tramela, viu, Leopoldo? Pode guardar que serve como tramela, tá? Guarda aí, gente. Anota aí, anota aí, isso é virado. E o Inter, hein, o que aconteceu? Sacode a rede. Olha só, Dadá, maravilha de bancada. 39.414 pagantes na Arena da Baixada, né? O Paraná foi jogar no campo adversário. E bateu o recorde da Arena, né? Que nem o Furacão estava... Não conseguiu segurar. É, há muito tempo eu não via o Paraná com tanta gente em campo, assim. Iago Maidana fez o gol de cabeça aí, Dadá. Me fez lembrar Dadá, hein? É, agora a defesa também totalmente... Até o goleiro falhou, cabeceu de dentro da pequena área. Isso é bom, é bom porque o América agora ganha e chega neles. E era para o América ter ganhado o Inter quarta passada. Aquele jogo foi uma injustiça, uma injustiça. O América teve muito mais chances. Então, vou falar em chances do Departamento de Matemática da UFM. E eles já começam a rir. Vai contrariar o... Eu estava com 70 e tantos por cento. Então, vamos ver. Estava com 72.1. Depois dessa rodada, chances de título. Internacional 66, Paraná 10 e o América 10%. Aí subiu, aí subiu. Estava com 8 e alguma coisa. Quem? O América subiu. O América estava com 8.2 de chance de título. Agora aumentaram a chance de título. Mas vai ver a outra. O Léo, quando ele vem com a coisa boa, eu posso esperar uma cacetada depois. O que vem agora de ruim? Agora, os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG para o acesso à Série A. Internacional 97,5%, Paraná 71,6% e o América 71,4% e estava antes com chance de acesso 72,1%. Você está rindo isso aí por causa de 0,8%? Mas por causa de 0,8% você não pode subir. Cara, nenhum por cento não é. Não ajuda isso. Agora, o seguinte, o Departamento Estatístico da Federal, ele não pesa aí a camisa do time, a tradição, que o time é deca campeão, são só números. E números são frios. Mas mesmo assim, eu estou satisfeito com 71. Deca campeão não é. Deca campeão não é.